Hoje eu vou apresentar uma ação e um fundo imobiliário que podem ser bastante interessantes para uma carteira focada no longo prazo, em aposentadoria e também em pagamento de dividendos. Você quer saber quais são esses ativos? Confira o vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Pruccio, eu sou um dos sócios da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos e, como eu falei, vamos hoje comentar a respeito de dois ativos, uma ação e um FII, bastante interessantes, pelo menos para a gente acompanhar, pensando em uma visão mais de longo prazo. Lembrando que eu já deixo aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Então, o fundo imobiliário que nós vamos falar é o Quineia, o Renda Imobiliária, que é um dos fundos imobiliários mais tradicionais do mercado. E uma das grandes vantagens desse FII, quando a gente pensa no longo prazo, é a questão da gestão, porque por mais que a gente vá acompanhar no curto prazo o que está acontecendo no fundo, é importante a gente ter confiança na gestora. E a Quineia, que já tem há algum tempo uma parceria estratégica com o Itaú, é um exemplo de uma ótima gestora, uma empresa que já está há mais de 15 anos no mercado, são mais de R$ 100 bilhões sob gestão. O fundo, ele vem se mostrando um bom investimento desde que ele entrou na B3 em 2010. Claro que o mercado de fundos imobiliários é bem mais recente do que a gente compara com os REITs, por exemplo, nos Estados Unidos, mas já vem mostrando aí o seu valor. E a gente pode considerar o Quineia como um pouco mais conservador. Lembrando que o objetivo do fundo é justamente investir em centros de distribuição e edifícios corporativos. Então, recentemente nós tivemos duas mudanças importantes que devem fazer com que esse fundo aqui aumente bastante de tamanho ao longo dos anos. A primeira questão é que agora não precisa ser mais cliente do Itaú para poder ter preferência lá no caso da emissão de novas cotas. E também nós tivemos autorização para um aumento de capital para mais R$ 5 bilhões. Então, a gente sempre gostou mais de fundos mais encorpados e por isso que a gente gosta também dos REITs americanos, porque eles são muito mais encorpados. Se a gente pegar um REIT maior do que todo o nosso mercado aqui de fundos imobiliários, e o Quineia é um dos fundos que tem esse potencial de forte crescimento. Hoje, na base aqui do fundo, são 21 imóveis. Lembrando que são quase R$ 4 bilhões de patrimônio. E a vacância física é baixa, está em torno de 1,7%. Com imóveis em São Paulo, tanto de edifícios corporativos e centros de distribuição. Dois imóveis em Minas Gerais e mais quatro imóveis no Rio de Janeiro. A base aqui é o mercado de São Paulo, que hoje é um dos melhores mercados que a gente tem para atuação. O fundo tem um yield histórico na casa de 11%, ou seja, ele é um bom pagador de dividendos historicamente. E hoje ele está operando próximo ao valor patrimonial. Dá para dizer até que o fundo está barato, porque no final do ano agora a gente tem a reavaliação dos imóveis. E alguns desses imóveis aqui vão ter uma reavaliação positiva, o que deve aumentar o valor aqui do patrimônio. Então, o Kineia, uma ótima gestora, um ótimo fundo imobiliário para a gente acompanhar o KNRI11, como outros fundos da Kineia também, para quem tem uma visão de longo prazo. Eu quero, antes de entrar aqui na ação, deixar dois presentes para vocês. O relatório grátis aqui da Melhor Small Cap da Bolsa, que vai estar aqui na descrição e nos comentários, e também o nosso cupom de Black Friday. Eu comento sempre que a Capitalizo. normalmente já tem os menores preços aí do mercado. E essa promoção dá até 60% de desconto nas nossas assinaturas, ou seja, as melhores recomendações do mercado aí pelos menores ou os melhores preços. Em relação à ação, pessoal, temos aqui a Vale. Eu acho interessante porque muita gente nos pergunta em relação à Vale se ela pode ser uma boa opção de longo prazo, até porque é uma commodity. O que vale a pena a gente comentar quando as empresas são commodities? Não tem problema ter no longo prazo, mas a gente tem que lembrar que as commodities são cíclicas, então normalmente a empresa não é um reloginho, não é como uma empresa de energia, que sempre a gente vai ver o lucro crescendo, ou o dividendo crescendo. Porém, existem commodities e commodities. O mercado de minério é diferente de outros mercados que são fragmentados. Aqui a gente tem uma concentração. Vale, BHP e Rio Tinto são as donas do mercado, não é um mercado pulverizado. E temos empresas como a Vale, que tem uma qualidade muito boa no minério e um custo de produção baixo. Então a Vale tem vantagens competitivas e por isso a gente não pode descartar simplesmente uma empresa ou uma ação, porque ela é uma commodity. A Vale é um dos bons exemplos de empresas ligadas a commodities. Eu já comentei algumas vezes que o minério não é a nossa commodity favorita, a gente prefere outras commodities, mas é inegável que a Vale é uma boa empresa para quem tem essa visão de longo prazo. Tem risco? Claro que tem. Tem essa questão cíclica, tem essa questão desses acontecimentos, que nós tivemos em Mariana, depois em Brumadinho, é mais difícil acontecer novamente, até porque mais absurdo que isso, dificilmente vai acontecer. E tem também a questão de como essas empresas dão dinheiro, se o governo, por exemplo, o Estado precisar de mais grana, pode aumentar royalties, alguma coisa nesse sentido. Esses são os principais riscos da Vale. Hoje a empresa é uma das maiores mineradoras do mundo, ela atua em outros segmentos também, ferrovia, porto, terminais de infraestrutura, energia, siderurgia. Lembrando que justamente Carajás, que fica no norte do Brasil, tem esse minério de ferro com a maior qualidade do mundo. Então esse é um dos grandes diferenciais aqui da Vale. Além disso, e eu já vou comentar, ela também produz materiais, metais ferrosos, como cobre, como níquel. E o que acontece, né, pessoal? A gente tem aqui, na visão de longo prazo, essa questão da continuidade, do crescimento de países emergentes. A própria empresa estima que a Ásia vai praticamente aqui dobrar a produção de aço até 2030. Aqui a gente tem, né, pessoal, até a projeção até 2040. Só a China aqui, que é o principal mercado da Vale, o que representa, né, talvez não vai ter um crescimento tão grande como a gente teve há 20 anos, mas vai continuar com um forte crescimento. Tem Índia, tem outros países também, aquela região é fantástica, a gente acompanha, justamente, por ter algumas recomendações de empresas da Ásia, né? Então é um mercado fora de série. Tem essa questão aqui de urbanização chinesa, é um contingente gigantesco de pessoas entrando na classe média e, claro, né, em regiões desenvolvidas, toda essa questão de aço verde, infraestrutura para energia renovável, descarbonização, outras questões aí que são importantes pensando no longo prazo. E o que acontece, né, pessoal? Como é uma commodity, a gente tem que ficar muito ligado em relação a essa questão de vantagens competitivas e a China depende muito dessas três empresas, das australianas e da Vale, que é brasileira, né, e ela vem buscando já há algum tempo investir fortemente, por exemplo, no mercado africano, né, países como Argélia, Guiné, Congo, eles estão fazendo pesados investimentos lá para diminuir a dependência. Claro que isso é uma questão que, como eu já comentei, vai, as empresas chinesas, ou a própria China, vai começar a se beneficiar disso mais para o final da década, mas, ao que tudo indica, né, e as informações que a gente tem, não é o minério como a qualidade do minério da Vale. Ou seja, a Vale não perde com isso, né, claro que mais produção, né, deixa o mercado, pode deixar o mercado mais competitivo, a gente ter queda, alguma queda, ou o minério subir menos, mas vai acabar prejudicando mais as empresas australianas do que a própria Vale, ou a própria CSN Mineração, ou outras empresas brasileiras que trabalham com exportação de minério. Então, a gente tem, sim, uma visão, mesmo não sendo minério a nossa commodity favorita, tem uma visão bastante positiva com a Vale, e mesmo com esses investimentos na China, na África, não é uma questão aqui que vai prejudicar muito a Vale. E, além disso, né, pessoal, a Vale tem essa questão aqui do segmento, né, da parte de metais básicos, especialmente cobre e níquel, que tem um potencial gigantesco aí de crescimento, e recentemente, eles levantaram 3.4 bi de dólares para conseguir aumentar investimentos nesse segmento, ou seja, só essa empresa aqui, esse braço de unidades de metais básicos da Vale, hoje já vale mais de 26 bilhões de dólares, ou seja, além do minério, que vai continuar tendo uma perspectiva positiva, a gente tem também o cobre e níquel, que tem uma perspectiva ainda mais positiva que o minério. Hoje é uma empresa muito barata, né, o resultado da Vale em termos de lucro não foi melhor, porque a gente teve alguns itens ali, não, mais questões contábeis, né, que não tem efeito do caixa da empresa, né, a gente não pode esquecer que ela exporta, tem dívida em real, dólar, enfim, mas hoje atua num PL na casa de 6 vezes, e tem um dividendo projetado próximo a 2 dígitos, né, saindo ali de 9% para 10% ao ano, o que é bastante elevado, não é que ela vai pagar sempre 10%, mas hoje é a nossa projeção para os próximos anos, levando em quanto o preço atual da Vale, e ela faz muita recompra de ação, já anunciou dividendo extraordinário, então apesar de ser uma empresa de commodities, também tem essa característica interessante aqui de ser uma boa pagadora de dividendos, tá certo? então o Kineia vale, boas opções aí para quem quer acompanhar no longo prazo, lembrando, né pessoal, que eu vou deixar para vocês como sempre aqui o nosso site, onde tem as assinaturas da Capitalizo, os resultados aqui das nossas estratégias sempre atualizados, tudo feito em conta real, tudo feito de maneira transparente, independente, com foco no resultado de vocês, hoje a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, vocês podem comparar, quer ver lá como é que está a carteira de fundos imobiliários, é só clicar, vai ter lá o gráfico, tem os vídeos que explicam as estratégias também e qualquer dúvida que vocês tiverem podem mandar o e-mail para o contato arroba capitalizo.com.br quem preferir pode nos chamar no Whats e ver também como o nosso atendimento é diferenciado, mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal aqui do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!